Está numa boa, curtindo? Já olharam para o céu hoje? Está uma noite perfeita para observar o céu. Sabe por quê? Porque hoje é dia de eclipse. Vamos conversar com Manuela Scala, que volta a falar com a gente. Manuela, é verdade que você está no mundo da lua? Conta para a gente aí, como é que está? É isso mesmo, grande. É um espetáculo nos céus, né? Que eu vou pedir ao meu cinegrafista Mauro Ferreira para mostrar para a gente. Olha que lua linda! E olha, desde as 5h20 da tarde a lua está eclipsada, né? Está acontecendo esse fenômeno, mas as pessoas que quiserem observar têm que correr, porque é só até as 8h da noite que vai estar ocorrendo aí este fenômeno. E aqui, na Praça São Salvador, o Clube de Astronomia está fazendo essa observação, né? Os telescópios estão aqui posicionados para poder fazer a observação. Os alunos aqui, esses fenômenos são motivos de estudo por eles. E nesse telescópio aqui é bem interessante que é possível acoplar o celular para tirar fotos da lua. Então quem quiser vir aqui ainda dá tempo. Para dar mais detalhes, eu vou conversar agora com o presidente do Clube de Astronomia, o Marcelo Oliveira. Obrigada pela sua participação, uma ótima noite. E este ano é especial, né? Porque são 50 anos que o primeiro foguete da história foi lançado à lua. É, hoje, foi exatamente hoje, há 50 anos que ocorreu o lançamento da missão Apolo 11. Então, por coincidência, hoje a gente tem um eclipse da lua. Então a gente está fazendo essa observação como parte das celebrações dos 50 anos de lançamento da missão Apolo 11. Vocês estão aqui para tirar dúvidas da população? Todo mundo pode chegar aqui, observar? Ainda dá tempo, né? Faltam os minutinhos para acabar, mas ainda dá tempo. Dá tempo. E além disso, quem quiser, traz seu celular, vai poder tirar fotos aqui usando no telescópio. A gente também está observando Júpiter, Saturno. Então é uma grande celebração que a gente está realizando agora aqui na praça. Explica para a gente melhor esse fenômeno. É um eclipse parcial, hein? Isso, parcial. A sombra da Terra não está cobrindo totalmente a lua. Então, aqui em Campos, a gente conseguiu observar mais ou menos 65% da superfície da lua que a gente observa aqui na sombra da Terra. E agora já está começando a lua a sair da sombra da Terra. Então, às 8 horas, as pessoas vão ver novamente a lua cheia. O que é interessante observar aqui no telescópio? Como que é feito essa observação? Então, vão poder ver detalhes das crateras, vão poder ver detalhes da região que está na sombra da Terra. Vão poder tirar uma foto no seu celular com bastante detalhes. Vão poder ver as luas de Júpiter, vão poder ver os anéis de Saturno. Então, é uma grande festa que a gente está organizando aqui. Então, vamos convidar o pessoal de casa a sair um pouquinho do celular, da internet, né? E olhar um pouquinho para o céu e ver esse fenômeno aí. É, tem que aproveitar, porque 8 horas volta a lua cheia. Então, é bem bacana acompanhar agora a lua saindo da sombra da Terra. É isso aí, grande. É muita beleza e todo mundo tem que ver, né? Não pode perder. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Manoela. Obrigado ao professor Marcelo. Você vê no rosto do professor Marcelo quem gosta do que faz. O professor Marcelo poderia estar em qualquer lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos, pelo conhecimento que tem com pessoas integrantes da NASA, diretamente. mas ele gosta da base aqui em campus. Tem contato com todo mundo, mas faz com prazer. Você vê ele falando o sorriso e a alegria de querer passar para as pessoas o conhecimento que ele tem. E é bastante conhecimento. Aproveita, vai lá. E que você possa fazer da profissão que você escolheu a mesma alegria que o professor Marcelo faz. E tem uma missão muito grande, que eu sempre converso com ele. Já colocou alguém no lugar pensando no futuro? Essa é a missão para que a gente não possa perder pessoas com essa baita inteligência.